Fala rapaziada, Heavy Night trazendo mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é muito importante, eu vou falar sobre a volta do plano Priority do servidor da Abia, aqui do GeForce Now. Pra quem não sabe, a Abia bloqueou as novas assinaturas do plano Priority logo depois do lançamento, foi coisa de dois dias depois do lançamento do GeForce Now aqui no Brasil, entre aspas, no caso na América Latina. E até agora não voltou, quem quer assinar não consegue assinar o Priority porque tá realmente bloqueado. Só o plano gratuito tá funcionando. Então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre quando vai voltar o plano, por informações oficiais do presidente e cofundador da Abia, que deu uma entrevista pra um site uruguaio, acredito eu. Mas antes de continuar esse vídeo eu vou deixar um aviso importante, eu vou pedir aqui pra você me seguir no Instagram, cara, arroba revz.yt, pra tá aparecendo na tela, pausa o vídeo e já me segue lá. Por quê? Porque os próximos eventos e algumas coisas que eu quero elaborar pro canal no futuro, eu vou precisar de muito do Instagram. Eu não tava usando o Instagram, eu confesso, mas agora eu vou tentar me empenhar em usar ele, postar todo dia, coisas regularmente lá. E vai ser importante pro canal, então me segue lá no Instagram agora. E também não esquece de deixar o like nesse vídeo, já desce, já deixa o like. Se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda, faz todas essas coisas, ativa as notificações. Entra no servidor do Discord, link vai estar na descrição e se possível torne-se membro do canal. Já fez tudo isso? Agora sim, vamos seguir com o vídeo. Eu tô aqui no site, é o tal do Bloomberg Linea. É um site famoso, acho que tem vários países diferentes. E o título é A Habia. Ah, lembrando que ele tava todo espanhol e eu traduzi com o Google Tradutor. Então tem algumas coisas que provavelmente vai estar meio errado, mas a gente conserta aqui. A Habia, o videogame uruguaio, tem como alvo 1 milhão de assinantes em 2022, ou seja, ano que vem. A empresa registrou 200 mil assinantes nos 2 dias após o lançamento de outubro. Então ela tava certa. Foi exatamente, acho que 2, 3 dias depois ela já bloqueou novas assinaturas porque tava cheio. E isso que tinha pessoal falando que a GeForce Now tinha meio que sido um fracasso no Brasil, né? Realmente, tipo, em termos de servidores falharam, né? Porque o servidor tava muito pequeno pra tanta gente. Mas você vê que foram tantas assinaturas que nem coube, né? Aí aqui a gente vai ler a notícia. A Habia Corp, startup uruguaia de videogames em nuvem, espera alcançar mais de 1 milhão de assinantes no próximo ano após a rápida adoção de seu serviço em outubro. Disse Valdemar Fernandes, presidente e cofundador em entrevista por telefone. A Habia registrou cerca de 200 mil assinantes na Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai dois dias após o lançamento do serviço em 14 de outubro. Cara, em 2 dias, 200 mil assinantes é bem louco isso. E olha que o preço do GeForce Now não é tão barato, né? Tava na faixa dos 45 reais. A maioria deles está no Brasil. Então, mais uma vez, o Brasil sendo citado como um forte mercado do Cloud Games sempre, né? O Brasil é muito forte em não só Cloud Games, em games em geral, né? O Brasil tinha que ser mais valorizado nesse quesito. Onde críticas positivas de jogadores e influenciadores, ó o Heavy aí, de mídia social geraram uma rápida adoção mesmo sem publicidade. A Habia está atualmente negociando acordo de hospedagem de servidores com várias empresas no Brasil para cobrir de forma confiável o norte do país. Isso aqui é uma informação muito importante, rapaziada. Pra quem aí tem um ping zoado na Habia, pelo servidor estar no Uruguai, né? Quem mora por norte e nordeste do Brasil vai ter um ping maior, pela distância geográfica, obviamente. Então, a Habia está querendo colocar um servidor no norte do país. Eu acho bem difícil eles conseguiram isso. Não é impossível, óbvio. Só é difícil porque, cara, você não vê nenhuma empresa com servidor no norte e nordeste do Brasil. Eu não sei como é que funciona a estrutura, se tem alguma empresa que tem estrutura lá pra isso. Tanto que eles estão querendo uma parceria, né? Com provavelmente essas redes de internet. Eu não sei, não sei como é que funciona. Mas, tipo, a Microsoft, os servidores dela ficam em São Paulo, no Rio. Tipo, jogos em geral, os servidores são em São Paulo e tudo mais. Eu não sei como é que eles vão conseguir o servidor no norte do país. É o ideal, né? Ter um no norte do país. Mas também seria bom um aqui no Brasil, no São Paulo já, né? Pra também já dar aliviada no ping do Uruguai. Porque mesmo pra quem é aqui do sudeste do sul, ping fica meio zoado no Uruguai. Não fica ruim, fica bom. Continua sendo legal, dá pra jogar. Mas seria o ideal aqui no sudeste do Brasil também. Mas que bom que eu estou mirando o norte do país, cara. Isso vai ser muito bom. Bom, se tiver um servidor já no Uruguai e outro no norte do Brasil, já vai estar bom pra caramba. A Startup Uruguaia não aceitará novos assinantes premium de sua lista de espera de cerca de 500 mil pessoas. Até que os servidores, até que tenham servidores suficientes para expandir o serviço ainda este ano. Então aí tem uma média de 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas que clicou lá no Avise-me, né? Pra receber notificações de quando as assinaturas vão voltar. E eles não vão aceitar novas assinaturas até que os servidores estejam expandidos. E aqui fala que ainda este ano. Então a gente tem aí pouco mais de um mês, né? Um pouco mais de um mês. Eles estão no final de novembro e tem até 31 de dezembro, que é ainda este ano, pra eles darem esse upgrade no servidor e liberar as assinaturas aí. Então prazo até o final do ano. A ABA nunca trabalha muito bem com datas. A gente sabe disso. Eles lançaram o GeForce na ABA do nada. Do nada lançaram. Sem dar um dia antes. Então provavelmente vai voltar as assinaturas do nada também. Então tem que ficar atento aí, mas até o final do ano. Além disso, os problemas de envio global atrasaram as entregas do servidor. Fernandes indicou que está acompanhando o fornecimento de equipamentos. Eles pensaram que nessa fase duraria duas ou três semanas, mas não foi o caso. Então a pandemia aí tá atrasando os fretes, né? O envio global de, provavelmente, recursos e equipamentos pra montar os servidores novos. Então isso também deu uma atrasada. Fernandes espera que a ABA seja lucrativa em seu primeiro ano de operação, embora o crescimento de assinantes seja uma prioridade. Ele confirmou que ia alcançar o maior número de assinaturas possível, garantindo que os usuários são os que aumentem a valorização de uma empresa. A empresa ainda espera uma rodada de financiamento de capital de risco em 2022. Essa última parte foi só sobre negócios mesmo, sobre empresas e tudo mais. Mas então as informações importantes que a gente tem aqui nessa notícia. Primeiro foi que a gente teve 200 mil assinaturas no GeForce na ABA, né? Logo nos primeiros dois dias, isso é muito absurdo. Outra que a ABA está negociando com empresas de hospedagem, né? De servidores no norte do país, o que é muito bom. Tomara que eles consigam. Eles não vão aceitar novas assinaturas até que os servidores estejam expandidos. E estão prevendo mais de 500 mil pessoas que vão assinar, né? Lógico, né? Não é exato, mas eu acredito nesses números, já que em dois dias já foi 200 mil. Imagina quando liberar geral. Então haja servidor, né? Pra aguentar todo mundo sem fila. Então a gente vai ter que esperar até o final do ano aí. Tomara que eles consigam realmente expandir os servidores até o final do ano. E como diz na notícia, né? No norte do Brasil. Até porque aqui a maior parte das assinaturas estão aqui no Brasil, né? Então nada mais visto do que ter servidor aqui. E melhor ainda no norte do país. Mas seria bom uns dois servidores pelo menos, né? Um no norte e um no sudeste já cobriria o Brasil inteiro. Então é isso, rapaziada. Espero até que curtisse esse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, entrar no servidor do Discord e se possível se tornar membro do canal. E não esquece de me seguir no Instagram lá, Então é isso, falou e até a próxima.